E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Como eu comentei no comecinho do canal, esse canal também traria algumas coisas de unboxing, tecnologia e algumas curiosidades, coisas que eu compro aqui no Canadá também. E eu comprei essa belezura aqui, olha que legal, é um modelo especial do Playstation, Days of Playstation 4, que é a edição especial. Acho que no Brasil também tem essa edição, eu não sei exatamente o preço, depois eu dou uma pesquisada e tal. E eu vou fazer unboxing desse bichinho agora aqui, pra vocês verem, e no final eu coloco o preço que eu paguei nele aqui no Canadá, beleza? Então, bora pra unboxing! Bom galera, e o intuito dessa unboxing não é nem fazer uma análise técnica, ou dizer exatamente, minimamente, os detalhes do que é que vem aqui. Vocês já conhecem o Playstation, né? Ele vem cabo HDMI, cabo de força, um cabo pra carregar o controle, né? Deixado no videogame, o fone de ouvido da Sony, que você pluga no controle, que é um fone bem basiquinho mesmo e tal. E o videogame é maravilhoso, né? Eu achei ele muito bonito, ele tem um brilho aqui e realmente é lindo. A ideia é mais compartilhar com vocês aí essa aquisição inicial, nesse começo aqui de Canadá e tal, que é uma coisa que eu sempre ouvi dizer em outros canais até que falam do Canadá, que é legal você ter um videogame, que é importante pra quando você estiver estressado e tal, porque aqui você não tem família, você não tem amigo quando você chega. O clima pode te intimidar se você vier no inverno ou não, como tá verão, não é essa a questão. Mas eu realmente senti falta de um entretenimento a mais, além de Netflix, sabe? De uma série, eu senti falta de às vezes descarregar, assim, um pouco do estresse que a gente fica mentalmente, né? Por não saber falar inglês, que é o meu caso, né? Estar aprendendo inglês. Isso ainda vai render um outro vídeo falando como é o processo aqui de aprendizado e tal. Mas realmente nesses dias eu tenho passado um pouco, às vezes, de nervoso por não conseguir me comunicar muito bem. Mesmo as pessoas sendo muito simpáticas e muito solistas, dispostas a ajudar, realmente é um pouco difícil você se comunicar, você quer falar, tá tudo na sua cabeça, mas você não consegue expor. Então, às vezes, você fica meio bravo, meio bravo. Bom, agora eu tenho um companheirinho aqui, pra não descontar na minha mulher, no meu cachorro, talvez seja melhor aqui descontar em um logo e tudo mais. Eu comprei ele aqui no Walmart, aqui pertinho. Eu paguei 375 ou 379 dólares, eu sei. Eu sei que se você for converter pra real, mesmo assim, é um valor bem interessante, mais interessante do que você acha numa loja física no Brasil, com nota e tudo, né? Não comprando aí por fora. E eu também peguei aqui, eu vou mostrar pra vocês, aqui, algum joguinho inicial aqui, depois eu pego algum lá na Playstation Network. E também ali já os 12 meses do PS Plus. Então é isso, galera. Queria compartilhar com vocês essa experiência, que foi bem legal pra mim, de estar lá e comprar. Então, agora, vamos curtir esse videogamezinho aqui. Pra desestressar um pouquinho, né? Tá bom. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado, é pra você que acompanhou aqui, beleza? Tchau.